A lesão é pequena, é uma pápula, nós vamos utilizar aqui um punch diâmetro de 8 milímetros. A gente não tem o menor, mas é esse mesmo. A gente coloca na região, faz o movimento de girar, isso, aí nós vamos tirar e fazer a incisão por debaixo. Feito isso, a gente tem aí um orifício bonitinho, circular. Como é língua, é altamente vascularizado. Fazendo uma devolução. Tudo bem, minha querida? Uhum. Pressiona. Pressiona. Vai aqui, o braço. Tira. Segura. Checa. Tira. Fique em alta. Tibe. Tiraia. 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 Pode pausar. Pode pausar.